Tudo bem, amigos? Trazendo aqui mais um Estou Chegando, é um Signus Stereo Graphic Equalizer GEQ1012, tá? Realmente ele está em ótimo estado, praticamente sem nenhum detalhe, no gabinete superior tem uma marquinha aqui na parte traseira, mas no geral no restante está muito íntegro, muito bonito, tá amigos? Conforme vocês podem observar aqui, tá? Aqui nós temos a chave liga desliga, aqui está a chave que ativa ou desativa o equalizador, chave tape, chave tape in, tá? São dez bandas de frequência para cada canal, canal esquerdo, canal direito e vou estar apresentando, aqui, amigos, junto com um BT Music Player da Suzuki, um pré da Signus CP800 e uma potência amplificador da Signus PA800, ou seja, está praticamente aqui uma boa parte do system da Signus, tá amigos? Do set da Signus, aqui na na versão white, né? Na versão prateada, tá amigos? Todos eles estão disponíveis individualmente ou se quiser levar todos eles para já ir montando o seu set, está à disposição, tá amigos? Eu vou estar ligando ele aqui, tá? Aqui ele está desligado e a gente vai ver ele atuando na música, tá amigos? Então vamos lá, então, vou estar dando power aqui, observam que os LEDs de overload eles acendem no início, né? Ok? Vou estar apertando aqui o o botão EPL e vamos aguardar um pouquinho, a hora que a música entrar, eu vou estar apertando aqui para ativar o o computador, para que a gente possa perceber a diferença, tá? Eu acredito que seja bem nítida. A hora que entrar a música, eu aperto aqui, tá amigos? usando um par de Master 120 também, tá? Vamos lá, então. Apertando. E aí Desativando, ativando novamente. 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 Não é necessário, não me enojei, não me enojei, não me enojei. Não é necessário. Bom, enfim amigos, está funcionando perfeitamente, aí a equalização, cada um pode estar equalizando da forma que mais lhe agrada, né amigos? Aqui é mais ou menos a equalização tipo sorriso, né, como se fosse um sorriso, é o que normalmente agrada a muita, a grande maioria gosta dessas frequências médias mais baixas, com destaque para os agudos e para os graves, né? É uma preferência assim de muitos amigos, acredito eu. Desativando. Bom, acho que é isso amigos, já deu para mostrar aqui um pouquinho do funcionamento dele, como eu falei amigos, ele está à disposição, é um estou chegando, mais a frente eu faço um vídeo dele completo, mas quem quiser adquiri-lo já está à disposição, tá ok amigos? Foi totalmente revisado, chegou da revisão, chegou da revisão a pouco tempo, aqui também temos à disposição o PA800 que também foi revisado e o signo CP800 que não precisou ter ser feita a revisão que está funcionando perfeitamente, tá ok amigos? Qualquer dúvida, só entrar em contato e como eu sempre falo, né amigos, nesse canal somos todos vintage e vintage é tudo de bom. Um grande abraço a todos, conto com vocês no próximo vídeo, se gostaram deixa um likezinho aí para ajudar o canal, se aprovar o conteúdo se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem com os amigos, tá legal? Muito obrigado por estarem se inscrevendo, participem do sorteio que vamos estar fazendo assim que encher a cartela do PRO 2000 ou do amplificador SA7000 ou o equalizador FBQ 6200 HD da Behringer, está novo na caixa. Além de um equipamento, seria um presente extra que vamos estar dando para quem estiver adquirindo dois ou mais números, em breve vai estar apresentando, estará sendo apresentado o vídeo desse equipamento adicional, tá ok amigos? Vamos curtir mais um pouquinho, vamos curtir mais um pouquinho e está concluindo mais esse vídeo aí e muito obrigado por terem acompanhado, ficou um pouquinho mais longo, mas é sempre importante a gente mostrar o equipamento funcionando em detalhes, tá ok amigos? Vamos usou atualizados, ativando o equalizador Desativando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.